Música Namastê pessoal, hoje a gente acordou bem cedinho para gravar vários vídeos, inclusive esses e isso envolve um aspecto do Ayurveda chamado pulso diário Diário no sentido tanto da parte solar quanto da parte monar no geral nos livros de Ayurveda vocês vão ver isso falado como Dhinacharya na verdade Dhinacharya é a rotina a ser seguida enquanto tem sol e Rattracharya é a rotina a ser seguida enquanto tem noite e tem também o Rattracharya que é como incorporar essas duas rotinas em relação às estações tem a rotina de quando você está Charya a palavra certa não é rotina, é comportamento adequado tem um comportamento adequado para quando você está menstruando tem um comportamento adequado para quando você está gestando então existem vários pulsos no Ayurveda de acordo com qual é a música que está tocando para isso no Ayurveda independente se você é Vata, Pito, Cafa em um alto grau você aprender que existe um pulso fisiológico fundamental regido pelo sol e pela lua que nós enquanto seres humanos pelo menos dentro da perspectiva do Ayurveda nós somos ao sol abençoando a gente assim ai que gostosinho o sol tem a capacidade de estimular a nossa glândula pineal e falar para a gente ficar acordado a falta do sol desestimula isso e faz com que a gente tenha mais a necessidade de dormir esses pulsos naturais sol ou lua eles fazem parte de um conceito que meio que independente se você acha que a sua constituição é X, Y ou Z todo mundo tem algum grau de 50, 70% de semelhança em relação ao pulso do acordar adequado qual é a hora de acordar isso se tem que ser no Brahma, no Hur se tem que ser 48 minutos antes do sol nascer o que isso significa, peraí, mas como é isso, etc todos esses detalhes, essas considerações a gente aprofunda de uma forma qualificada de uma forma não só compreensível mas também customizada para o nível que você está porque até você chegar num ponto onde você vai dormir 7 da noite e acordar 3 da manhã pelo menos no meu caso isso talvez tenha levado algo em torno de uns 10 anos envolvendo vários fatores então acho ir na Ayurveda mais do que ser um conhecimento adequado sobre um Ayurveda que transforma a sua rotina é um Ayurveda adequado que transforma a sua rotina de uma forma saudável porque isso é muito importante no próximo tema a gente vai falar de Pranayama e esse é um aspecto crucial do Ayurveda você sempre sai do não saudável para o saudável sem saltar você sempre vai criando ponte entre um padrão de vibração até outro porque por mais que você esteja no todo errado e você vá diretamente para o todo certo isso para o Ayurveda dá errado esse salto então no Ayurveda a gente cria ponte de hábitos saudáveis que fazem com que a gente alcance um outro lado um lado de uma rotina bastante saudável de um comportamento diário muito favorável à manutenção da nossa saúde evitando as perturbações metabólicas de duchas como a gente falou no vídeo anterior é isso pessoal se você quer participar com a gente no nosso curso Achu em Ayurveda preencha o formulário que está aí na descrição do vídeo que sempre que abre uma turma nova a gente entra em contato para falar galera vamos lá mais uma espaçonave saindo namastê Música 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 Música